Muito boa noite pessoal, bem-vindos a mais uma live de World of Tanks Hoje estaremos tentando colocar 3 marcas no Skoda T-50 Tier 9 da linha Tchecoslovaca Então, vamos embora Eu tô meio doente, então minha voz tá de travesti, eu não vou falar muito hoje Vou deixar um sonzinho de fundo aí rolando E curta uma gameplay aí, que tá difícil colocar 3 marcas nesse tanque, cara Tá upando 9,2,5, 9,3, aí dropa pra 90 e assim vai A média de dano, que é necessária pra 3 marcas, é em torno de 5 mil combinado, 6 mil ali você põe tranquilo Abaixo disso as vezes mantém, as vezes dropa, então tem que manter uma constância boa É, eu tô utilizando o kit de primeiros socorros, o kit grande de conserto E tô usando o butt, não tô usando o extintor no tanque Pra reduzir o reload, ele tá atualmente com 19,34 de reload, tá bem rápido até Tô usando ventilação, mira do canhão melhorada e lente revestida Não, eu não uso estabilizador vertical nesse tanque Até tem como pôr, mas eu prefiro a mira melhorada nele Então tá tudo aí, eu tô usando o canhão autoloader E vamos simbora, vou rolar a música aqui e já procurar a batalha Lembrando que eu tô no servidor Latam, então é isso aí E vamos simbora, vamos lá E vamos simbora, vamos simbora, vamos simbora E vamos simbora, 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 Tchau. 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 Nossa, derrei os cheiros ainda ali embaixo do cara, e é foda. É, começamos bem a noite. Vou baixar um pouquinho o som, e vou ativar umas reservinhas aqui, porque o prejuízo é grande, cara. Ative a reserva errada, bosta. Tá, não tem problema até lá. Deixa eu mostrar aqui quanto que tava, e quanto que vai dropar, né? Porque, tá 92,45, vamos ver agora pra quanto que vai, depois dessa derrota aí. Eu acho que eu fiz 3K, se não me falha a memória, eu errei um tiro, eu mandei um tiro apagado, deve ter pego meu M-103. Olha, acho que dropou, né? Tava, é, tava 5 ali, 4, sei lá, enfim. Vamo pra próxima. Vamo pra próxima. Vamo pra próxima. mais no cara ali apagado. É, botei, 3k haha. Rotação de mapa hoje não tá legal, eu prefiro mapa de cidade porque apesar de mais curto o combate, eu prefiro, eu não gosto de mapas muito abertos, porque você depende mais do time do que de você mesmo. Eu poderia ter feito ali 8 mil naquela batalha e a gente não teria ganho igual. É, talvez ganharia com 8 mil, né? Mas, você vê, o time deixou um lado todo aberto, a gente foi funkeado, enfim. Aí eu vou fazer uma coisa aqui bem idiota, né? Vou dar o proxy spot ali, manjadão. Quer dizer, o early spot, né? Proxy de perto. E vamo ver se eu acho alguma coisa, né? Deixa eu mais a cheira de papelotão, que aí pelo menos o cara fica de olho onde eu esse tipo de fuga. Fica em posição de fuga já. Não, garoto, não empurra, velho. Ah, fica aí então, tio. Olha lá, eu tô no rage com os caras. Desnecessário também da minha parte, mas enfim. Que a posição faz bom proveito, tio. Nossa senhora! Tinha um T30 apagado ali? Puta merda! E aí E aí A ??? Opa, 575 desceu! Ih, velho, vamo pegar ali o carinha... Tava muito longe. Rapaz, eu tenho que estar formando todo mundo, cara. Eu vou acabar com a festa desse maluco. Não! Acho que ela tá com bala. Parou pra me mirar porque tem bala. Foi fora. Eu não preciso dessa maluco. Que estupido, que estupido, se confuso em f***. Nossa. Legal, vamos tomar funko. Não fiz potável. Ué, tá correndo, cabra? Fica ali, tio. Eu não queria minha posição. Engraçado esses caras, hein, velho. Ela me empurrando ali, tirando minha oportunidade de fazer dano e... Agora correu. Ué, fica lá. Nossa, cara, eu tô... Nossa, 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 nossa. Lá vem, oito e três. Essa batalha não vou fazer só dois e quinhentos, não. Na moral. Ô, Maus. Sério, tio? Sério que você abandonou ali em cima? E agora? Agora a gente toma daqui, né, ó. Puxa, cadê a entrada que tava aqui? Atrás. Tchau. 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 Boa arte, pô. Opa, opa, opa. Tomei de 140. Nossa. Ia pro Hall agora. Não, não, não. Se passar aqui eu vou tomar. Na real eu tenho que pegar ali a posição dos pesados, porque onde tá o Hu e o Waffentrag eu vou ter visão. Então eu vou dar uma PCR aqui pra... ter um couro melhor pra ele. É, aí, né? Então. Me quebra. Será que o Hu vem me buscar? Não. Não. Ah. 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 Me. Sprat. Walk. Are you talking to me? Me. Sprat. Walk. What do you say? Me. Sprat. Ai, 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 sai. Bom, não entraram no cap ainda então. Ih, morri. Nossa senhora, cara, perfeito, perfeito. Ai, ai, ai. É, 3.800 tá bom. É, o senhor moita lá, o cara queria brigar comigo porque eu peguei a moita. Lógico, cheguei primeiro, né tio? Ah, só esperar agora o Badger ser flanqueado e GG. Duas derrotas. Pelo menos essa vez eu fiz 3.900, né? 3.800 de dano, mas sem de assist. Combinado, quase 4k, então tá bom. Boa Badger. Seria uma pena se, né, tivesse muita gente ainda. Isso, fez o correto, só que demorou. Boa. GG, GG. GG morreu. Não vai dar tempo dele sair. Nossa, deu. Boa Badger. Boa Badger, não vai dar tempo. Boa Badger. Boa Badger. Boa Badger. Boa Badger. Boa Badger. seguidas cara aí é o povo 9249 então vamos embora é realmente hoje não está favorável e a rotação de mapa cara se bem que serve ser um mapa que eu particularmente gosto de jogar bom não tem light isso é perfeito pra mim eu já posso vir aqui no meio e catar o esporte talvez dar um tiro em alguém que seja mais lento acendi falar garotada chegando deu mal então ah não tomei spot vou continuar aqui mas aquele comet não acho que ele não tem tripulação boa vamos spotar não ai me quebra né e é 6 onde é que é 6 o cara se puxou velho eu vou ter que marcar ele cara aqui é que tem gente lá então tá tranquilo mas depois daqui eu vou lá 1,3,2,1 até de qualquer jeito vai errar ah é cap fedeu é é é é é é é é nossa senhora cara eu não entendo qual que é a moral dos times que eu pego porque o seguinte beleza sempre acontece né os caras esquecem do cap inimigo força isso aqui é padrão o problema é que você não se reseta cap igual esse cara tá fazendo do T20 ele se jogou ali no meio boa arte tá levando uma surra vai perder o tanque e não vai conseguir nada pro time então se o cara acha que ele tá ajudando ele não está cara é sério ele não está ele tá atrapalhando porque se ele morrer é um a menos do time né nossa eu tô um erra erra de tiro hoje também que tá tenso hein olha deixa eu respirar um pouquinho pode errar tiro assim não levei 300 de graça não botei nada pronto agora vai nossa deu bounce boa ah ah cara olha o placar quem que fez o único aqui do time ah tio aí não né aí trola lá vem o tiger que é pra tá controlado já só que aí Scorpion G mano todo aberto aí os cara trola até dá uma dor vou tentar focar esse pato aqui que vai me dar problema esse cara ó o cara é bom já o cara é bom já o cara é bom já A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, os cantabestos, segura as ondas aí, vai. Se piorar, eu volto pra ajudar. Bom, os cantabestos, segura as ondas aí, vai. Bom, os cantabestos, segura as ondas. Fedeu Ah, mas também Por favor, né 75 O que eu tava fazendo aqui atrás ainda, cara? Já era pra tá lá brigando com os caras a tempo Tá perdido Fora da batalha Vou ficar de olho nesse T-10, mas ele não pode gerir meu fã aqui Ah, tio, para A GC me acertou daqui, ó Eles não têm tiro em mim Cuidado de fugir Só que eu preciso ajudar esses bots aqui, cara Se eu sair daqui, vão passar por cima deles Já tem um teléz apagado ali ainda Mas ele Passivo, ainda não avançou Bom, penetrei os três tiros Agora eu vou Apagar sumindo aqui Correndo, quer dizer Eu dou o cavalinho de pau E volto pra bater lá Esse movimento que eu fiz aqui É um mind trick, né? O cara vai pensar assim Ah, ele correu Não tá mais lá Só que eu estou Eu preciso Isso, fechar ele Vamos lá O T-10 foi pro saco Já morreu Ah não, Leopard Você caga na minha estratégia, cara Você vai tomar spot aí direto Os caras vão ficar mirando aqui Então, né? Boa Boa, boa Pelo menos Pelo menos você fez o que eu estava esperando fazer É, deu GG aqui Nem vou correr Vou terminar o reload aqui Já vou É Não vou mais clipar o cara Porque Nossa, jogaram o tanque em cima do maluco, velho Aí a marca fica onde? Fica na WG, né? Porque eu não vou pegar desse jeito Ah, mas Cara Pior das hipóteses É que eu tinha feito 500 de dano Quando eu estava com esse HP, né? Valeu a pena aí Dos males o menor Nossa, o Skoda é muito lento, cara Pra essas fugas Pra essas Corridas assim Atrás de inimigos, saca? 50B vai papar tudo Eu vou passar por trás aqui GG É, 3K vai dropar 3K é mínimo Talvez é duas marcas E olha lá É, dropou um pouquinho Mas tá bom Deu vitória, né? É, dropou um pouquinho É, dropou um pouquinho O que é que eu tenho que fazer? Eu não vou fazer o meu Deus! O que é que eu tenho que fazer? Eu não vou fazer o meu Deus! O que é que eu tenho que fazer? Eu não vou fazer o meu Deus! Aqui, né? Mais um mapa bosta! Padrão, né?! Vou subir. Já mirando aqui talvez pra dar um tirinho no T4-9. É, ele não veio. E tentar farmar dano, né cara? Tá foda aqui. O Bat já saiu, agora eu posso atirar. Ah, o T5-7, o T4 tá ali. O Skoda. Vou tentar atrapar esse WZ. O T5-7, o T5-7, o T5-7. É como o suporte joga. O suporte, ele pode ser o cara que faz o flanco no time adversário. Que ele procura sempre uma brecha pra aparecer nas costas do adversário. O suporte, ele pode ser suporte... Opa, lagou bonito aqui, hein? O suporte, ele pode ser também aquele cara que ele é suporte de tanque pesado, exclusivamente. E pode ser o detracker. Eu vou explicar o que é o detracker e o suporte de pesado. Só o B2-49. O suporte de pesado é aquele cara que joga do lado dos pesados. E como eu joguei na batalha passada em Paris. Eu fiquei próximo ali porque eu precisava ajudar os pesados. E por ser um tanque mais ágil, eu poderia trabalhar ali em flanco... Não necessariamente em flanco, mas em outra área de disparo. Que os pesados não tivessem. Por falta de mobilidade. E enfim... Consegui levar lá a vitória pro time. Já o detracker é o que eu fiz aqui. Eu esperei o reload do tanque inimigo, fiquei olhando aquele atirar. Quando ele atirou, eu entrei, clipei ele, mas de forma que ele tinha sido traqueado. Ou seja, detracker. Enfim, o objetivo dele é sempre dar um traque no tanque inimigo. Com dano, lógico. Por que isso? Porque aí... O meu time, você viu que o S7 depois ainda botou um tiro nele. Porque ele tava traqueado. Então o ideal é que você tente harmonizar esses três tipos de suporte no seu gameplay. Momentos que precisar de você jogar como detracker, você joga. Quando precisar flanquear, você flanqueia. Ou ficar perto dos pesados, fica. Só que assim... É legal você dosar isso. Você não pode, tipo... Ah, eu vou jogar de flanqueador aqui e vou sair flanqueando todo mundo. Com só dois caras explotados. Você vai dar de cara com alguém e vai morrer. Entendeu? E vai prejudicar seu time. Tenha em mente que quando você morre, você prejudica o time. Ah, mas eu levei dois. Mas morreu. Entendeu? Tenta sobreviver. Tenta ficar vivo. Que vivo você faz pelo time. Morto, né? Você fica só azulclinando, enchendo o saco, falando besteira. E por falar disso, meu time tá apanhando aqui. Porque, né? Não tô sabendo trocar. T-49 fugiu, mas... Eu creio que vão... Vai ter gente atrás dele. Nossa, eu tô muito doente, cara. O nariz tá... Tupidaço aqui. Mano, o T-49 foi buscar artilharia, cara. Vai levar o rude brinde. Ah, tá bom. Nem arranhamos. Então tá, né? Hum. Onde maus de valet? Hum. Ei! Ei, yo! Yo, red cap. Do me favor. Watch it for me. Don't stretch it. Hum. 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 Opa, 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 opa. Nossa, nossa, nossa. Que sorte. O Santos BR, ele joga direitinho, cara. Sabe que tomou esporte, sabe que eu tô aqui. Ele mandou exatamente onde eu tava, né? Só que... Deu azar que não me penetrou. Apenas... arranhou a pintura. Opa, 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 opa. Mascote Crispy. Na hora de dosar o suporte aqui. Badger pulou e pulou. Cara, eu perdi tudo isso de HP. Acho que... Tô metido nas costas. É. Ai, ai, ai. Tava funkeado, mas assim... Cara, o que tá acontecendo aqui, tipo... Os mapas que tá caindo eu não curto. Acho que Paris ali foi o único que deu pra... Brincar, porque eu gosto de mapa de cidade. Daí, tipo, não tô jogando bem, que tô doente. E tá caindo mapa ruim, então... Tá difícil. Mas pelo menos tô montando ali a média dos 3K. Que já é um dano boa, morreu. Que é um dano aceitável, pelo menos pra não dropar tanto a marca, né? Então, vamos embora. Metaleiro Winner. É, filho. Seu teto tá exposto. É, filho. Seu teto tá exposto. E seja a P. Boa. Boa, boa. Olha... Se não fosse pela artilharia, arriscaria dizer que ainda dava pra ganhar. Mas... Com arte no time inimigo, eu acho meio... Improvável. Não tô duvidando da capacidade dos caras, né? Mas... A arte vai cagar na cabeça de alguém logo logo. Não, garoto, não. Incriva o grande efeito. Teus pressionados, tudo aparelendo dos caras de qualquer motivo. Não, não. Calaí. Coxa. Eu acho que não sei mais só, agora. Não sendo por que os caras me p Kra다는. Olha aí. Então, vira Lisa metaleiro aqui, ó. Nós tô amomar, vamo bem росa! Desafio! Eu acho que ele vai tomar tiro no meio da costa, tá recorrendo demais. Eu acho que ele vai tomar tiro no meio da costa, tá recorrendo demais. Eu acho que ele vai tomar tiro no meio da costa, tá recorrendo demais. Eu acho que ele vai tomar tiro no meio da costa, tá recorrendo demais. Eu acho que ele vai tomar tiro no meio da costa, tá recorrendo demais. Quando pegar uma batalha boa, assim, que você consegue deslanchar ali, enfiar 4, 5, 6 mil de dano, aí sobe tranquilo. Ontem eu fiz, acho que foi 9k de combinado, foi 6k de dano com 3 de spot, subiu acho que 1,5%, entendeu? Tipo, 1,5% agora e pôr ele pra 94, nossa, perfeito. O grande panda Kung Fu aí, membro da War Machine também. É punk esse cara, hein, velho. É punk, vamos ver se a gente vai levar essa bagaça aqui. Nossa, 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 cara, meu sonho de consumo, que lindo. Type 59, com a pintura do evento, GG. Obrigado 75, mas não empurra não, filho, você vai perder a HP à toa. É, aqui eu vou fazer a play padrão, cara. Vou esperar que tenha um spot na Hill, espero que tenha um spot na Hill. E bater cruzado. De preferência, tentar eliminar logo esses lights aqui, ó. Lógico, já começou bem, quartilharia, né? Ó lá, aquilo é o problema, ó. Ó o problema ainda dele. Ah, ah, ah. Bom, mas aqui assim, ó. Agora é sossegar o facho, tá? Não adianta afobar. Tem ainda 13 minutos e 40 de batalha, então vamos utilizar esse tempo aí. Acho que o A44 vai pegar um spot do BatChat AP. E a gente já vai meter o clipe nele, já. É, o tanque tá um pouquinho inclinado, mas acho que já dá. A bala não vai cair muito, não. Não dei uma só. Ficar sempre de olho no meio, porque se alguém me spotar, eu tenho que recuar rápido, cara. Tem duas balas A44. Se você spotar aí sem morrer, meu jovem, vai ser perfeito. Errei o primeiro tiro lá no T10. Ah, não penetrou. Espera que ele tenha Gg, botei o clipe cheio Apenas o descanso Gg, botei o clipe para o time, cara. Por que ele não está dando mira? Não tem nada na frente. Nossa, está dentro de um buraco ele. Tá. Calma, Rick. Nossa. Pra que tanto spam no minimapa? Isso é feio. Ah, BCAP. Você está doido para morrer, né, jovem? Vou fechar. Vou fechar aquele reload maroto. Nossa, mano. Isso, boa, boa garota. Chegou agora o do push. GG. Traquei. Não pega não, tio. Pode correr, mas você vai me pegar não. Não pega não, tio. Não pega não. Tá. Não pega não. Tá. Tá. Não pega não. E não há nada que você pode dizer Achei que tinha uma subida aqui, mas acho que no último patch removeram ela. GG. Ah, 4.300. Ah, com mais 700 spots, 5k combinado, já vai dar uma upada legal aí. Vamos ver pra quanto foi a marquinha. Ó, subiu 0,5% aí, ó, com 5k. É o que eu falei, ó. Passou de 4 mil, velho, já sobe bacana. 5, 6k, perfeito. Passou de 4 mil. 5, 6k, perfeito. Negusta, eu gosto de jogar Morovanka. Vamos ver se vai dar boa essa rodada. Eu geralmente gosto de ruxar ali o E7, E6 mais ou menos ali, E7. E bater cruzado... Spotar na real, que você consegue dar um early spot ali. E bater cruzado também caso os caras subam na pontinha lá em G3 ali do Moro. Não, 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 Xerioti. Passa, 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 passa. Ah! Pô jovem, é sério? Opa! E de escova para que não é? A Jagdtiger 8.8 no fundo do mapa, aí é preju pra mim. Opa, 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 não. O WZ deu uma força ali. Ô filho, sério que o 75 tá me farmando lá de cima, cara? Ah não. Um tiro beleza, foi mancada minha, mas dois deles já? Ó, isso que eu queria. O que acontece? Quando... Por que essa posição é boa? Quando o inimigo começa a forçar muito o cap, igual eles fizeram, você pode vir daqui do meio e farmar geral, cara. Só que... Essa é do spot, né? E pelo bicho ali, os caras tão invadindo o meio também com o 75. Tava me farmando e ele tá no meio aqui. Isso é um problema grande, sério. Tava me farmando por lá. Esse é um problema importante, tchau. Tava me afirmar de facilitar com o 0x1. Pessoal, tava me afirmar de facilitar com o 0x1. Tava me afirmar de facilitar com o 0x1. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa, ricochetinho. Olha, aparentemente já deu uma controlada boa, só que o cap agora vai feder, né? Ai, cara, eu não quero jogar muito perto desse cap aqui, não. Tô sentindo que esse 55 vai me fechar, cara. É tudo que eu não quero. Pô, não, né? Meteu o pé. Boa, IS-6. Será que vai rolar? Vai encostar aqui? Boa, fecharam. Ah, cara, eu vou ter que encostar, senão eu não vou conseguir fazer mais dano. A 75 está virado pra cá, eu vi. Ó, aquele esquema de suporte, ó. Deixa a 75 botar a cara, o nosso. Espero que ele ponha, né? Pra que eu possa pôr, mas... É, demorou demais o cara pegar a posição defensiva, mas acho que vai dar ainda. Nossa, eu botei o tiro no canhão do cara, velho. Juro pra você que pegou no canhão dele e penetrou. A hash. A hit quer dizer, não é hash? Não. Nossa, que tiro lindo que eu botei ali. Dá aquela acalmada, puxa o pente. Nossa, eu tenho os três mosqueteiros aí, então... Vou focar quem tem mais HP. O Moush, hein? Ai, 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 ai. Lagou, velho. Ia passando direto. Matem ele. GG. 5k e 100. Mais uma vez, cara. Com 200 de vida ali, eu formei quase 4 mil de dano nessa brincadeira. Com 200 de vida. O mal, o grande mal, na verdade, do meu gameplay é porque eu tento buscar sempre algo antecipado pra já fazer no início. E acabo me fodendo. Você viu, tomei uma porrada de tiro ali. Né? Enfim. E a marca? 93,37, hein, pai? Hehe, tá chegando. Bora pro próximo. Olha o som de Godsmack aí. Crying like a bitch. I'm tall and nails, I can promise you that. Strip out of line and you'll get bit by back. And you can run. Oh, your little mouth all day. I'm at the hand of God. Just smacked you back in till yesterday. So, you tell me I can't take my chances. But I've told you one too many times and you're crying like a bitch. And you wonder why No one can stand you. And there's no denying you are crying like a bitch. You are crying like a bitch. Opa, vamo lá. Ah não, cara. Esse maluco do... Do 103,0. De novo no meu time. O maluco queria brigar comigo porque eu peguei... A moita lá na frente dele. Vai, 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 tanquinho. Sai da água. Vai, 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 tanquinho. Vai, 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 tanquinho. Spotado. Ah, demônio. Qual o esquema aqui? Quando estiver acabando o reload, meta o pé. Opa! Boa, 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 boa Fui spotado aqui e tava conversando Meu Deus, cara Os lightzinhos tão me farmando aqui GG, cara Farmados também Vou voltar lá Ai não, Tortoise, aí você quebra minhas pernas, jovem Vamo, 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 tanque Opa, some Tem que ser na manha, cara Quer dizer, cague aí pra esse Tortoise, cara Se bem que ele tá Ah, mano, que indecisão Ele tá bem na curva Isso significa dizer que dá pra mim subir Se ele se manter ali Só que se ele avançar um pouquinho, ele me spota Então Vai, 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 vai Deu boa Deu boa, valeu E o próximo a ser farmado vai ser aquele Type-61, olha Questão de tempo, só Não é essa E o próximo a ser taxado Não, não é? Eu vou ajudar a matar uns pesados Não é? Não é, não é? Não é? Não, não é? Eu vou ajudar a matar os pesados O que é isso? Eu vou ajudar a matar os pesados É, não é? Eu vou ajudar a matar os pesados There we go Director, Kid, Kid, Kid... E o que a ser A matar os pesados Até que eu posso acabar com esses pesados Fiz muito errado Não esperei a apagar Mas, olha isso, onde tá os caras já? O time ficou muito, muito, muito atrás, velho Ah, não posso... Não, não dá pra me arriscar aqui não, cara Olha aí, presente que eu ganhei Que porra, cara Ai, ai, ai Meu Deus, até uma estilharia tem aqui, cara What the fuck Ai, o latim sumiu E aí A CIDADE NO BRASIL Infelizmente Ficaram muito recuados E os caras ganharam espaço Opa, meia um Tá dando sopa aí, velhão Bevei Eu vou levar a arte também Espero que eu esteja aqui ainda E que os pesados não tenham voltado É combateção, hoje não Esportado Voltando já Tem que pegar esse Tortoise, cara Questão de honra Primeiro spot que eu tomei foi por culpa dele, então Vai pagar com a vida Nossa Que bruto, hein Ele tá muito bem protegido, cara Mas, tô nem aí Ah, errei Opa, opa, sai Sai daí, tio O cara tá nas minhas costas ali Ah, não Questão de honra, vou atrás Tá doidão, mano Pegar coxinha Coxinha é feio, cara Nunca jogo FPS na vida, não Pegar coxinha é Covardia Opa, lembra o tiro que você me deu? Eu quero esse Tiger Não matem Nossa, galera Vai pôr um urubu pra cima do Tiger Pelo menos aqui, pra poder ganhar medalhinha Ah, que isso Bom, batalha foi boa Muito boa, inclusive Cinco, seis Cinco mil e oitocentos quase De combinada Ah 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 93,93 GG Quase lá Opa, opa, opa Agora que eu vi Acabou a reservinha de prata Aí não Chegou a minha última de 50% O mapa não ajudou, mas Vamos ver Eu tenho Não tem Light no meu time É isso mesmo, WG Boa Parabéns, hein E põe um T49 do outro lado E aqui nada Então, quem vai ser o Light? Pessoa aqui, né Eu vou fazer pelotão com Scorpion Se eles aceitarem, lógico E com artilharia Pra pedir spot aqui Aqui Porque eu vou acender Ao som de voodoo Do Godsmack Eu acho que é uma música muito foda, cara Vai ter uma pegada assim Oriente médio, pá Não tomei spot Perfeito Só que o tanque tá todo torto Tem que ficar em posição de fuga aqui Qual que é a zona dessa posição? Tá, não foi eu que exportei esse S3 Mas eu vou exportar a galera que fizer a curva mais Uou Mais fechadinha Tem o tiro também lá E consigo exportar tanto ali em cima No F4 Se alguém se aventurar lá Opa, tem o T49 Fica aí, titio Opa, perigo ali Nossa, que lindo, cara 2K Vou tirar lá no rapazinho Apagado Espero que tenha pegado uma coisa nele Ah, antes que alguém Opa, pegou Antes que alguém falasse Ah, tava de embot É não, ó Clica com o botão direito A mira tá travada Você pode mover pra quando você quiser Que a mira continua lá, tá? Então, antes que venham acusações aí Sobre minha pessoa Não utiliza de mods Só uma manhazinha que tem, né? Então, vamos utilizá-la Olha Bom, a parte boa da coisa É que o time ali Pegou a veia do puxo dos caras Estão puxando em cima Aí, aí, aí É uma Waffentragen Não me expulso? Não Então vai tomar Cara, que Waffentragen sem skill, mano O cara não me expulso Fazer uma loucura agora aqui Caiu na bait Me seguiu Sabia, cara Só faltou penetrar 110 Keep trying, bitch Ah, mano Não, não Pera aí Questão de honra Vem cá Tinha quieto, né? Ih, ih Farmado Saiu vivo Deixa eu dar aquela respirada, né? Acabei me empolgando aqui Vou acabar fazendo besteira 3, 2, 1 Oi, escudinha Aceso Vamos descer então Pra não Ter surpresas Nossa, eu vou fazer uma maldade com o Escortan, cara Vou carregar a HE Ah, podia ter tirado aquele cara ali, né? Mas, enfim Ai, que ele não deixa ali Nossa, tem uma Transwagon, cara Fui trollado Bom, se bem que eu vou ganhar o Escortan dela, né? GG, cara Pode matar aí Ó 8K Combinado Fora o dano que eu dei apagado no T49 lá Que eu acho que foi Sei lá, dois tiros que eu botei nele Ele tava com meia vida quando foi esportar de novo Ah, GG Perfeita, perfeita Melhor Ah 9K, mano, já 9K, 9K, hein? Opa Obrigado pelo presente de ano novo aí, viu, WG? O presente é aqui, ó Pega, porra Três marcas Escordinha, hein? Missão cumprida Uh Deixa eu pegar até o Ver aqui o resultado Quatro, setecentos Quanto que eu botei no T49 lá? Ah, foi dois tiros apagados mesmo Seis cento de dano Nossa, 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 nossa Ó Eu lucrei sessenta e seis mil Ótimo É, vamos ver aqui GG Três marcas de excelência Mandar aquele print, né? GG Bom, missão cumprida, né? Até antes do tempo Não achei que ia pegar nessa batalha, mas Ai, ai, ai Gê, gê, gê gg vamos lá então mais um tanquinho para coleção aí fechou 400 batalhas 3 marcas de excelência então ai cara estou até anestesiado porque realmente queria muito botar 3 marcas nesse tanque é um tanque que eu gosto muito vou aproveitar que eu tenho 50 minutos de reserva vou jogar com o meu tvp que é outro que futuramente eu pretendo pôr 3 marcas mas isso aqui dá mais trabalho pôr tem mais munição e tal então já viu né deixa eu só desmontar aqui a camuflagem e colocar no tvp opa opa o A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Nossa, meu mouse tá bugando as vezes o tanque, ó, dá umas giradas assim. Compatibilidade, né? Mas enfim. Deixa eu ver. Ah, esse é um mapinha que particularmente eu não gosto. Eu já não tenho tanta afinidade com esse mapa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar como escolta. A gente tem um Sheridan ali, mas... É, eu vou fazer o trabalho dele de escolta. Tá corretíssimo ele. Três maus, oh my god! É, espero que esses três maus eu faça diferença, cara. Nove mil de HP, só que é vinte comis por hora, então... Já viu, né? Lerdo para um cacete. Opa, opa, opa. Derruba a árvore sem querer. Preciso ter informação de onde tá os tanques médios dele. Não posso dar um dive assim do nada. E acabar sendo morto ali, aniquilado. Sei que tem um bachat ali, ó lá. Vamos só aparecer o pessoal. Não, Juggernalte, vai não. Vai não que é furado. Você devia ter metido o pé daí, já. Um, dois, três... Um beijo eu vou perdoar, não. Três, dois, um... Opa, 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 opa. Bate aqui, miolando. Eu vi a tempo, Juggernalte. Vai me pegar, não. Desculpa aí. Sai, 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 Fion. Sai, Fion. Ah, cara. Me dei muito mal. Meu Deus, cara. Nossa senhora. Ah, droga, 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 droga. Pensei que ia dar muito boa, só que eu... Acabei dando de cara com os dois bachats. E o cara me quer, mano. Sai daí. Sou doce, é, tio? Mete o pé, cara. Ah, morri pro bad. Nossa, joguei e... Foi ridícula essa daqui. Nossa, velho, é campado pelos bachats. Tava de pelotão, tá certo. Ah, tá bom, cara, tá bom. Eu vou relevar. Botei três marcas no Skoda, que era o que eu queria. Então, tudo certo. Nossa, aqui é assim bonito, cara. Ixi, mouse caiu ali, velho. Ou não, vai saber. Nossa, que lindo, batalha com o tanque pesado. Não, vira, vira, fião. Boa, deu boa. Cola, cola, cola. Ah, tá bom. Eu consegui o que eu queria. Joguei aqui igual um... Um bot. Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver o que eu ganhei nessa caixinha aqui. Cara, tá faltando um coelhinho, velho. Não, não foi o que eu esperava, né. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidão. Pra eu conseguir pegar a camuflagem aqui, a recompensa. Eu preciso de um coelhinho. Tá aqui, ó. Coelhinho nível dois, ele é um presente. Coelho de papel. Ah, eu vou tentar amassar aqui algumas coisas e ver se eu pego esse coelho. Exatamente o quanto que eu... Opa. Tanto que eu preciso. É... Presente, nível dois, chinês. Deseja em sorte? É... Isso! Coelho, porra! Ganhei a camuflagem também. Nossa, cara! Ha, ha! What? Mano! Louca! Mano! Nunca mais! Pode ter certeza, nunca mais eu vou ter uma sorte dessa. Coelhinha! Foda-se, coelho! Tchau! Ha, ha! Lol! Quero até ver. Só que é só pra chinês que eu tinha visto ali. Vamos olhar o que tem de chinês aqui, ó. Hum... Vou dar uma voltinha com um dois, um, cara. É um tanque que eu tenho muito apreço por ele. Nunca joguei tão bem com ele, mas... Vamos ver o que tem de bom aqui. Então, cadê a camuflagem? Hum... Não é nenhuma dessas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ano novo chinês... Ano novo chinês... Chilos... What? Ah, tá, tá, tá. É aqui. Beleza. Nossa, cara. Zoado, hein? Eu achei zoado. É, eu vou deixar, cara. Vou deixar. Removi tudo do tanque. Deixa eu botar logo os emblemas que eu ganhei. Cara, é bonito, eu gostei. É só estar experimentando, ué. Feliz ano novo e cachorro amarelo. Como a camuflagem é vermelha, eu vou botar esse cachorro aqui, velho. Só que eu me liguei numa coisa, ó. Ahn... Não, pera, pera, pera. Deixa eu refazer aqui. Ah, 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 ah. Deixa eu só olhar aqui o estilo de novo. Ele só muda a camuflagem mesmo, certo? Então... As paradas aqui... Hum... Tá, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó. E remover tudo do tanque. Certo? E daí eu vejo o que eu faço com... Sai daqui, TVP. Ainda ganhei aquela batalha. Uau. What? Ah, eu tô em pintura. Desfarça. Hum, beleza. Agora é só os emblemas. Lembrando que o emblema é a gente tira dos dois lados, tá? Vai se você girar os cabos a um lado só. Beleza. Eu vou aqui aplicar isso aí. O tanque tá pelado agora. E agora sim eu vou equipar o 1, 2, 1 com... O estilo pré-definido aqui que eles me deram. Pronto. Aí aqui, agora sim eu venho e ponho... Aqui já tá o estilo e tal. Não foi do jeito que eu tava esperando, cara. É porque, tipo, se eu aplicar aqui, provavelmente vai sair. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover de novo essa birosca aqui. Meio bugado isso aqui, hein, cara. Tipo, se eu botar o estilo, eu não posso... O pré-definido não posso usar o personalizado. Então, eu vou usar o personalizado primeiro. E depois eu uso o outro. Vou colocar o cachorro aqui. Tá de sacanagem, né, cara? Que só é um cachorro, só. Lá, ó. Então, tá adotado. Eu boto o galo vermelho aí. Lá, ó. Aí aqui eu vou colocar... Bota dois da Wargame aqui. No deserto eu uso dois do tanque. Pronto. Nossa, cara. Ah, não acredito. Quando você põe o... O estilo pré-definido... É, isso mesmo. Aí você não pode usar... Ah, foda-se, cara. Vamos testar essa camuflagem louca aqui. Parece um presente ambulante essa camuflaje. Beleza, batalhinha só com três de dez pra cada lado. Ou seja, vai dar pra dar aquela farmada. Só que tem três artes, cara. Isso aqui já começa a me dar uma coceira na cabeça. Por quê? Cara, três artes. Eu vou ser espotado. GG. LOL, cara. Ficou muito escroto. Ah, então tá, né, velho? Fazer o quê? Acabar o dado a gente não olha os dentes, né? Então... O cara tá olhando pra mim. É, filho. Eu sei. Ficou zoado. Fazer o quê? Não, não, jovem. Você não tá sabendo fazer o spot. Foi direto em E1, cara. Aí é bonito. Você tem três artes no time inimigo. E no seu time os três lights não sabe fazer o spot. Aí... Perfeito, cara. Perfeito. Não vai dar tempo. O cara vai se mover. É. Lindo! Não conseguimos penetrar a blindagem do LTTB. E aí, comandante. O que eu vou falar lá em casa, velho? E se você... M revê. Ora, dei sorte. O Luigi foi espalhado primeiro do que eu. A arte bateu primeiro nele. O Foch tava dando sopa, mas não deu tempo. Cara, os caras tão campados em todos os cantos do mapa. Vou nem forçar demais porque se eu subir aqui eu vou tomar das TD tudo. Nossa, o cara tá perreado. Faltam quase dois minutos de cap ainda, cara. Espero, mano. Ah, aí me quebra. Aí me quebra. E a gente não tem, cara. Aqui, filho. Pelo amor, cara. Eu vou bloquear a 704, na moral. Cara, eu vou bloquear a 704, na moral. O cara perturbado, mano. Eu vou passar por aqui, será? Acho que não, né? Tá, não. Tá, não. Eu vou passar por aqui. Então, assim, eu tenho esse link. Não, olha aí. Meu, meu, meu amarro para o Mar Renanummy. Eu vou manter em segunda lei. Mas, a extensão que eu preparo o dos biscanais primeiro. Acabou um cửa type de merdaフ. mail, galera. Muito dinheiro, queria primeiro. O pai se quiser e não é���но. Me queira! Queira! applicants se sentir como freight. Pronto, satisfeitos, só que agora eu tô fudido aqui cara, sem piloto, despotado. Ah, e focado pelas artilharias, lindo cara, lindo. Espotado. Nossa cara, essa porzinha aqui é só derrota, hein velho. Falei pra você, três lights inútil, cara. O que que foi um slide fez na batalha? Eu não sei. Eu não sei. Falei pra você, três lights inútil. Lindo. Não vi a poste na minha frente. GG, ganhou por captura. Ai ai ai. E eu não faço nem a mínima ideia, acho que foi o 3.90 dos caras dentro do cap, eu não sei o que ganhou pelo cap ali. FGG, realmente. Bom cara, peguei as 3 marcas no tanque lá, acho que vou encerrar a live por aqui, já deu. Tô fedendo aí com o tier 10, coisa que não devo fazer, mas aí de brinde ganhei um coelho ainda, que me rendeu uma camuflagem, né? Então, GG, isso eu cumpri. Agora é dar uma treinada com o TVP e depois tentar pegar com ele, cara. O TVP é outro tanque também que eu tenho um apreço tremendo por ele e pretendo pegar, cara. Inclusive, é o tier 10 que eu tenho mais batalhas, creio eu. Acho que é, deixa eu só olhar aqui. É, ele mesmo. Mas tipo, tenho mais batalhas, não tenho 3 marcas, por quê? Porque quando eu peguei o tanque era só diversão, era jogar de qualquer jeito e tal. Aí hoje não, tipo, né? Agora que eram as 3 marcas, já tem mais de mil batalhas aí, tem que ter, né? Pra não ficar feio. Então é isso aí, valeu aí pra quem assistiu, é nóis e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.